...para fazer um convite para os ouvintes, aleluia! ...quem realmente não quer, aleluia, quem não quer a bênção do Senhor, né? E o Senhor, Ele tem derramado as bênçãos, aleluia! Então nós vemos com fé, crendo, porque as bênçãos do Senhor já estão à espera dos ouvintes, né? Ouvinte, creia na vitória do Senhor, não importa se faz muito tempo, né? Que você está desempregado, nosso Deus, Ele é o Deus que abre as portas, aleluia! Deus abençoe, tá bom, irmã Fabiana? Olha o povo, olha o povo chegando! Quero mandar paz do Senhor, pai, irmã Fabiana, lá de... ...vai, vitória! Ontem a fé aumentou! Ontem o irmão de Brasileira Vence teve conosco a Mansônia, que há quatro anos carregava uma infelizade. O sonho de Inca e Mansônia não funcionavam mais. Um caroço em sua barriga, e ela há quatro anos usava a sonda, porque o giz não mais funcionava. E depois oramos por ela, o caroço sumiu, o giz funcionou. Ela arrancou a sua sonda e glorificou o nome do Senhor. Um prazer, Deus! Aleluia! São as maravilhas, são as maravilhas que acontecem na igreja a Deus de amor. E por falar em maravilha, lembrando que hoje, às 23h30, é a São Testamento, Novo Testamento. Lembrando mais uma vez que daqui a pouco, a Vigília estarão transbordando de poder. Transbordando de poder. Convido você também, irmão, que está conosco aqui. Vamos descer a serra. Vamos nesta Vigília. Mão Raimundo, vamos nesta Vigília. Mão Carlos Alberto, vamos nesta Vigília. E Mão Exaltino, dirigente de independência, vamos nesta Vigília. Vamos nesta Vigília, Maurício, dirigente fila hídrica. Vamos nesta Vigília, Salis, dirigente Xerém. Vamos nesta Vigília, presbí-lo, Salis da Costa, dirigente Araras. Mocidade, vamos nesta Vigília. Vamos buscar poder. Vamos beber água da vida lá no Rio de Janeiro. Vamos, meu Deus! O Rio de Janeiro vai parar. O Rio de Janeiro vai parar. Vamos, meu Deus! A bela vai começar a Vigília hoje aqui. Vai acabar a Vigília lá em Vasco. A segunda-feira. Aí estaremos. Queremos agradecer ao presbí-lo, Otair Gomes. Vamos fazer esse convite tão horroroso. Queremos agradecer ao pastor Otair, que nos convidou para estar junto com a igreja de Petrópolis. Meu Deus! Meu Deus! E daqui para segunda-feira, ao ver com o de Tô, o Mocadão dá um óleo para levar o povo a esse meu poder. Três pessoas com a hérnia foi curada. Pessoas que não ouviram, passaram a ouvir. Oh, meu Deus! Que concentração maravilhosa! Mas toda a gente esteve conosco e Deus o peru maravilhoso. Então, aí estaremos segunda-feira. Então, em silêncio, vamos ler a Bíblia. Ouvir que já pegou a Bíblia, você já abriu em São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Então, diz assim, a parábola do filho pródico. Existe um certo homem que tinha dois filhos. E o masmosso deles disse ao Pai, Pai, dá-lhe parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho masmosco, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíqua. E ali desperdiçou os bens, vivendo-lhes tirosilamente. E havendo ele assado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi, chegou-se a um dos cidadores daquela terra, o qual mandou para seu campo para passeitar porcos. E desejava encher o seu estômago com as balotas que os porcos comiam. E ninguém para nada. E tornando-a em si, disse, quantos sonaleiros do meu Pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E diria, Pai, peguei contra o céu e perante a Ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. faze-me corrigir dos teus jornaleiros. Amém? Devolta a vida para o céu. Sobe aí. Devolta a vida para o céu. Mais alto ainda. Mais alto. Diz assim, meu Deus. Mais alto. Meu Deus. Eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo. Em nome do Pai. Confia em nome do Filho do Céu. Pode sentar. Desocupe as Suas mãos. Isso. Desocupe. E agora pode bater corrigir forte para o nosso Senhor. Mais forte ainda. Irmãos, prestem atenção nessa palavra maravilhosa qual acabou de ser. Uma palavra digna de aceitação. Abrimos na noite de hoje o livro da Casa Preta. O livro da Verdade. O livro da Vida. O livro dos Mistérios de Deus. Aí em Tuas mãos está a mensagem de cura. Aí em Tuas mãos está a mensagem de cura. Aí em Tuas mãos está a mensagem que salva. e nessa noite você abriu no livro do meu amor Lucas. Você abriu no livro de Lucas. E você encontrou no livro de Lucas uma parábola de dois filhos. o pai tinha dois filhos que a fazenda tinha riqueza e guardava o seu filho com todo o carinho. Guardava os seus filhos com todo o amor. Tudo que o filho precisava o pai dava. tudo que o seu filho vivia o pai dava. Carinho, amor, dedicação era dava para aqueles dois meninos. Porque o pai ama o filho. E tudo que o filho perca o pai o pai dá. É um prazer para o pai dar alguma coisa para o filho. E assim aquele fazendeiro aquele homem dava tudo de bom para os filhos. Mas diz a palavra de Deus que certa noite um dos seus filhos disse pai eu quero ir embora. Pai eu quero partir e eu meditando já sinto a distença que tomou corpo no coração daquele pai perder o seu filho querido. O seu filho que criava com todo o carinho com todo o amor agora ia partir. E partir para onde? Partir sem assino partir sem o amparo porque ninguém ampara melhor aos filhos do que os povos. Pai só que andava lá. E o pai começou a criar um pato e o pai começou a orar a Deus a testuar a Deus para ver que o seu filho não tomava essa decisão. eu acredito que o pai encarnou a Deus que o pai pediu a Deus e pediu a Deus para não ver o seu filho partir. Porque o pai sabia que o filho iria para a festa. O pai sabia que o filho iria para o filho e o mundo não oferece nada de voluntário em mim. Mas não teve jeito o filho foi. O filho partiu e com a metade do dinheiro de sua propriedade e partiu. Andou, andou e encontrou muitos amigos e encontrou muitos colegas porque a coragem sabia que aquele filho que saiu de casa saia com o dinheiro. Pergou de sua financeira. Podia dar tudo a eles também. Podia pagar o que for para eles porque eles saíam de casa com o dinheiro. E assim foi. Gastou tudo o que tinha. Perdeu o pai. Perdeu o amor. Perdeu o dinheiro. E agora estava destruído sem dinheiro, sem amigo e sem o pai para lhe abençoar todos os dias. Porque, irmãos, aparentemente temos muitos amigos. Aparentemente estamos recercados de amigos. Mas o nosso maior amigo foi o ASEEU do Espírito de lá. ASEEU que o esse ASEEU ... O teu amigo só tem Quando você tem alguma coisa para dar a eles, mas o amigo Jesus é diferente. Quando você não tem mais nada, quando você está puledoso, vencioso, quando você está desesperado, quando você está morado, quando você está desesperado, sem alegria, sem paz, sem felicidade, os caminhos já roubaram, uma família já roubou. A família não quer mais ter você, é o seu amigo Jesus e faz sua família, é a sua vida. Vem, 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 vem. Enquanto aquele filho, viu que não se abriu, viu que não se abriu. E o que ele estava passando foi, estava na liceia, falou eu vou vir com o meu pai, eu vou vir com o meu pai, eu pedi o meu pai, para ser o meu entorno além do meu pai, eu pedi o 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 meu pai Ambos baixados, com uns cabeludos, com uns bacudos, sem rapazios e pionhos. Abequei, ele é o meu filho. O pai olhou diente. O vinho voltou, olha esse mesmo, é esse mesmo. E o vinho foi caminhando, fez tudo o meu pai, e lá. O meu pai não veio em casa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL DEUS NOVAMENTE VAI SE ACEITAR E VAI TRANSFORMAR SUA VIDA VALTAR A CIDADE NO BRASIL VALTAR 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 AJA A CIDADE NO BRASIL A PANGHUE AEDLO A LWASIL A ECTO A YEAH AN No BRASIL PEOSTOU A JOS GMIA N allerdings E esta cadeira tem o teu nome. E na vinda do Senhor, esta cadeira tem que ser ocupada por você. Ele preparou uma grande mesa, colocou a cadeira do seu cérebro, um cônico, uma liga. Colocou a tua cadeira, meu irmão. A tua coroa está chata no seu, filhante. A tua cadeira está no céu. A tua coroa está brilhando aí no céu. Ele é unicamente a tua enganada no céu. Ele vai coroar a tua cabeça, nosso rumo na vitória. Ele vai se coroar. Ele vai se coroar. Ele na vinda do Senhor. Deus, Deus nosso Pai. Preparou para nós um presente. O maior presente. O maior presente. Que alguém puder dar ao outro. Esse presente é o qual Deus tem para nos dar. Não é um carro, não é uma casa. O maior presente é a vida interna. Conheça o que Deus tem para nos dar. O maior presente é o que Deus tem para nos dar. Muito em breve Nós estaremos na glória Volte para Jesus Volte para Jesus Quem entendeu diga bem Quem entendeu diga rejuízo Fica de pé Fica de pé Isso, fica de pé Levanta as mãos para cá Levanta as mãos para cá Vamos despedir os ouvintes, né irmãos Não vai dar para nós Orar para a invenção no lar Temos que ungir com óleo ainda E queremos acabar cedo hoje, ouvintes Porque a rua de Petrópolis está cheia Porque é carnaval Mas graças a Deus A igreja está cheia também E o poder de Deus está conosco Tanto vamos terminar um pouquinho mais cedo Porque daqui a pouco também tem a vigília, né? Tem a vigília daqui a pouco também Lembrando mais uma vez Que amanhã é Santa Cê em Petrópolis Graças a Deus E duas da tarde estaremos aí Em carreteiro Com a Santa Helena, número 3 Em carreteiro E segunda-feira estaremos na vigília Aqui ouve amém Quem entendeu, diga aleluia Levante agora Vamos fazer oração Vamos orar pelos ouvintes Obrigado pela tua atenção, ouvintes Vamos orar por você agora Para Deus te dar a vitória também Quem quer orar pelos ouvintes, diga amém Tu começa a lhe dizer glória, 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 glória a Deus Glória, 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 glória a Deus Senhor maravilhoso Deus É a terra gloriosa Pai Derrama, Senhor, a tua bênção Derrama, Senhor, a céu As tuas maravilhas Abençoa os queridos ouvintes Abençoa, Senhor, a tua igreja Abençoa, Senhor, a tua igreja Ó meu Deus Dá-nos a tua bênção Em nome de Jesus Levante as mãos para o céu Como despedido do ouvinte Levanta-me as mãos para o céu Deus te permite Sábado que vem Estaremos aqui com mais tempo Estaremos de novo transmitindo Aqui em nosso meio Duas irmãs Duas irmãs Que você não aguenta mais De tanta dor que você sente na tua barriga Você não aguenta mais Esse médico Não vai resolver o teu problema Mas Jesus Cristo Ele vai resolver o teu problema Vem aqui na frente Eu quero orar em teu favor Cabe essas duas irmãs Pode vir aqui na frente Vem aqui na frente O filho de casa está uma festa hoje aqui Vem fora de palma Vem fora do Senhor Está chorando, minha irmãs Ainda falta uma irmã Levante a mão Uma já está aqui na frente Uma já está aqui E essa que Deus revela Preste atenção Essa que Deus revela Quando você aperta a barriga Você sente aquelas dores Mas não mais vai sentir Porque o Espírito de Deus Vai curar você Esta noite Levante a tua mão Cadê essa irmãs? Levante a tua mão Uma já está aqui na frente Falta uma Não quer vitória? Não quer? Esta pessoa que Deus revela Deixa atenção Esta pessoa que Deus revela Seja também muita dor de cabeça As duas enfermidades vão subir Para a glória Para a glória De Deus o nosso Pai Levante a tua mão Não quer a vitória? Não, não é você Vem cá, irmão Vem cá, vem cá Vem cá Que a palavra Vem cá O Senhor É isso mesmo? É isso mesmo? A senhora crê Na vitória de Deus? Crê? Escuta bem Regula o Espírito de Deus Também Que a senhora Pede o tanto a Deus Uma vez A tua pessoa Já subiu o caroço, irmão Mas o cabelo Está pegando ela aqui agora Ô, cabelo Quem colocou Esse caroço ali Quem colocou? O meu bolos Cabelo Esse cabelo Esse cabelo É bom, hein? Ele sempre é nacional Esse cabelo Não, 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 não Você colocou o caroço, né? Esse caroço vai se vir agora, cabelo Ó, mas o que não vai não, hein? Devonta a mão pra cá, irmão Devonta a mão pra cá Vai ou não vai? Viva a mão Que é a luz do inferno Senhor dos exércitos Pegue a minha mão E me faça herói Para guiar Senhor dos exércitos Eu peço permissão Para derramar Meu coração Pai, eu sou tão vaidoso Mas eu quero te louvar Revestido com o Espírito Santo Pro bom combate Pro bom combate Minhas potestades Minhas potestades Para guiar Para guiar Senhor dos exércitos Eu peço permissão Eu peço permissão Para derramar Todos os pecados Todos os pecados Devonta a mão pra dia Meu coração No 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 Obrigado.